Será que a realidade pode ser uma simulação de computador? Essa é uma questão que está bombando aqui no YouTube e que é uma ótima oportunidade para a gente discutir um pouco sobre gameologia, a importância dessa nova ciência para a gente compreender essas questões complexas da nossa atualidade. Então, já deixa uma curtida e fica aí, e logo após a vinheta a gente vai começar. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal TV A Jogada. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou o autor deste livro que trata sobre a teoria dos jogos aplicados a várias áreas da vida, da economia, da administração, mas, por que não, também da física. E este vídeo é um vídeo-resposta aos canais Nerdologia, Meteoro, Marcelo Glazer, que recentemente estavam debatendo sobre essa questão que eu acho simplesmente fascinante e também muito filosófica e é uma questão que, mais que nunca, se torna urgente, principalmente pelo assunto que a gente comentou no último episódio, que foi o documentário O Dilema das Redes. Então, será que é um absurdo se perguntar se a realidade é uma simulação ou uma simulação de computador? E a minha resposta é que não. Realmente, faz muito sentido a gente levantar essa hipótese e cogitar que a realidade pode, sim, ser uma simulação e, de alguma forma, também de computador. Basta você ter uma visão um pouco maior, um pouco mais criativa, mais metafórica, mais lírica, sobre o que é um computador e sobre o que é uma simulação. Outro motivo da importância dessa questão, para mim, é que ela me ajuda a demonstrar como é necessário a gente reconhecer a Gemiologia como uma ciência real e crucial para o século XXI poder ser melhor compreendido. Questões como a do último episódio, sobre o Dilema das Redes, não podem ser, de fato, compreendidas sem que a gente veja, entenda, reconheça as características de jogo que permeiam o nosso universo e a mecânica de todo tipo de relação, de todo tipo de experiência, de fenômeno que a gente observa no universo. Então, dito isso, vamos contextualizar essa questão para eu demonstrar essa resposta que eu apresentei. Desde quando vem essa questão e por que ela está bombando hoje nas redes? Ela não é nenhuma novidade, estava aí já desde o tempo do mito de Platão e a caverna. Modernamente, ela foi revista pelo filósofo René Descartes, que questionava, será que a gente não pode ser um personagem no sonho de outra pessoa? E a frase, penso logo existe, está aí até hoje por causa disso. Modernamente, a gente teve aquele filme Matrix, que recontou essa narrativa de uma outra forma, uma forma mais moderna, tecnologicamente falando. E depois desse filme, houve um filósofo que realmente transformou essa questão em uma questão analítica, do ponto de vista científico, já interpretando pelo ponto de vista da ciência da informação, sobre a possibilidade de uma civilização pós-humana conseguir simular uma realidade e recriar o nosso tempo. E se a gente poderia já estar dentro desse jogo, dessa simulação, dessa civilização. E depois, mais recentemente, poucos anos atrás, o bilionário Elon Musk resgatou essa questão em alguns debates e postagens que ele fez no Twitter e realmente ressuscita essa questão com base nessa evolução exponencial, essa evolução alucinante dos gráficos dos jogos de computador modernos, que a cada ano, a cada geração, continuam surpreendendo a gente pelo seu realismo e pela possibilidade de a gente criar nessas realidades virtuais uma realidade mais interessante, mais envolvente, até que a nossa realidade. Então, muito provavelmente, nós iríamos querer ficar dentro de uma Matrix, assim, quando ela for inventada, porque as possibilidades que ela abre são incríveis. Então, esse contexto nos leva ao ponto de vista que eu vou agora apresentar, que é o da gameologia, e que eu acho que, na verdade, acaba revelando por que que essa é uma questão que, muito antes da tecnologia, da computação, já fazia sentido e já explicava muito sobre a realidade, sobre diversas transformações históricas que a realidade apresentou e a gente vivencia. Então, o primeiro conceito importante que a gameologia precisa deixar como um pilar da ideia de realidade, de física que ela apresenta para a gente é o conceito de meta-jogo. O que é um meta-jogo? Um meta-jogo é um jogo dentro ou fora de um outro jogo. Então, por exemplo, no jogo de futebol, a gente normalmente pensa no futebol e a gente vê apenas os jogadores que estão em campo, estão na telinha, estão no tabuleiro que a gente conhece do futebol, mas o futebol, na verdade, existe um outro nível de jogadores acima dos jogadores que estão no campo, que é o técnico, que escolhe quem vai entrar em campo, quem não vai, como eles vão jogar, quais as estratégias que vão estar sendo desenvolvidas ao longo da partida. Mas, por sua vez, o técnico também é um jogador no jogo de outro jogador, que é quem? O dirigente esportivo, o cartola, como a gente fala. E acima desse cartola, desse empresário esportivo, existem representantes das confederações esportivas e vai subindo a hierarquia até a FIFA, onde se escrevem as regras desse jogo, as regras que vão valer em todas as competições internacionais. E, então, a gente observa que existe um jogo dentro do jogo, dentro do jogo sempre existe uma sobreposição de dimensões desse jogo, e até a nós, como torcedores, também somos jogadores desse jogo, quando a gente se manifesta ou vai num estádio e faz barulho e se envolve, a gente também participa do espetáculo, influencia o ânimo, a moral dos jogadores, e isso é uma cultura que explica o Brasil, vivenciada por todos nós. Por quê? Porque ela é feita de metajogos. Todos nós participamos do futebol. Então, quando a gente se questiona se a gente pode ser peças no jogo de um mundo pós-humano, que brinque, dissimular a nossa realidade, para que a gente viva essa experiência, na verdade, isso já é uma realidade, no sentido metafórico, em tudo na nossa vida, porque o futebol, as empresas, o capitalismo, o Estado, sempre existe essa hierarquia de jogadores que jogam com outras peças, que são jogadores que jogam com outras peças, onde a gente é sempre peça de alguém que está acima e jogador de alguém que está abaixo. Mas existe um físico suíço-iraniano, que eu gosto muito de acompanhar, que se chama Nassim Haramay, e que tem uma teoria, uma visão física para explicar como, por que a realidade é feita desses metajogos que eu descrevi. Ele explica que, na física atual, a gente já descobriu estrelas que são bilhões e bilhões de vezes maior que o nosso Sol e também partículas que são infinitamente menores, cada vez menores, inclusive o maior laboratório científico do mundo é um acelerador de partículas que fica na Suíça, no laboratório do Centro de Pesquisa Nuclear Europeu, o CERN, que tem 27 quilômetros de diâmetro. E em 2012 eles descobriram a partícula de Deus, o famoso bóson de Higgs, com esse aparelho que foi posto em funcionamento pela primeira vez. E já se fala da construção de um outro acelerador ainda maior, com mais de 100 quilômetros de diâmetro, porque se quer investigar a existência de partículas ainda menores que o bóson de Higgs. Para que se faz esse tipo de investigação? Porque se você conseguir, digamos, vibrar um rádio numa frequência que não atinja a frequência do átomo, mas sim de partículas dentro daquele átomo, você pode mudar a natureza daquele átomo e transformar uma substância em outra. Ou seja, o velho mito da alquimia de transformar o chumbo em ouro é simplesmente a possibilidade que os cientistas investigam quando eles investigam a subatômica. E se investe para isso no mundo bilhões e bilhões de dólares. O CERN custou mais de 10 bilhões de dólares e esse futuro projeto deve custar mais de 100 bilhões de dólares, provavelmente, porque conhecer o poder dessas partículas pode ser a resposta para questões como a energia no futuro, a fusão nuclear e entre elas outras questões importantes para a agricultura, para a medicina, para a astronomia, quem sabe materiais necessários para a viagem espacial, tudo isso pode ser descoberto com esse tipo de tecnologia que se investe muito no mundo todo para dominar. O Brasil também tem um acelerador de partículas que fica em Campinas, chama Sirius e que é um exemplo de uma tecnologia que já entrou em uso, já foi usada agora para a pesquisa do COVID, então é um motivo pelo qual essas tecnologias e essa microfísica é tão estudada e se investe na pesquisa, no aprofundamento dessas pesquisas. E aí o físico Nassim tem uma teoria de que se não existe limite para quão grande pode ser um corpo, nem tão pequeno, quão pequeno ele pode ser, certo? Então a gente tem que trabalhar com a ideia, a possibilidade de um universo que seja fractal holográfico, ou seja, um holograma fractal onde a ideia de matéria simplesmente é inalcançável, ela é inatingível, ela não existe, porque se a gente nunca consegue encontrar a partícula primal, por mais que a gente construa um acelerador de partículas de 27 km de diâmetro, é possível que essa partícula primal ela simplesmente não exista e assim não existe qualquer matéria, o que existe é a informação de uma matéria dentro de um universo universo que é feito basicamente de espaço, porque já se sabe também que o átomo é feito na sua maior parte de espaço, entre o núcleo e o elétron a maior parte do que existe ali é espaço, espaço vazio, então simplesmente a hipótese que ele coloca com isso é que não existe a matéria e se não existe a matéria então realmente a realidade que a gente vive pode ser feita de um sonho pode ser feita de um holograma de uma imagem de algo que a gente experimenta cerebralmente mas não se distingue não é distinguível de uma realidade física de uma realidade não física e as teorias modernas de neurologia também confirmam que o cérebro não consegue distinguir entre uma lembrança e uma experiência porque simplesmente não existe uma diferença entre essas duas experiências o que acontece na sua imaginação ou o que acontece na realidade para o cérebro são realidades igualmente então diz uma máxima hermética do tempo dos alquimistas que assim em cima como embaixo ou como ficou eternizado na oração bíblica assim na terra como no céu o que que essas máximas o que que essas ideias e essas teorias como a visão fractal do universo nos permitem deduzir ou pelo menos imaginar que é factível que existam mundos superiores e mundos inferiores ao nosso o que nas religiões acaba sendo representado como inferno e paraíso pode ser na verdade uma infinita escada onde cada degrau é um inferno ou um paraíso em relação a um outro dependendo de onde você estiver então o que podemos deduzir com essa ideia é que existam mundos superiores e mundos inferiores e sendo assim poderíamos verificar a existência desses submundos e super mundos na nossa realidade quem sabe da melhor forma por meio da economia talvez uma boa forma de você entender como se parece uma sub-realidade seria você imaginar passar o Natal num país onde nessa época as temperaturas passam de 40 graus e as pessoas andando vestidas de vermelho embaixo de um sol como esse para representar e praticar sustentar essa tradição que não é desse local que não tem relação e não tem adaptação com a nossa realidade é você imaginar um homem de terno um executivo um advogado numa cidade como Rio de Janeiro vestido dos pés a cabeça de preto num dia onde passam de 45 graus então essas essas distopias entre a realidade que a gente vive e a nossa atuação sobre essa realidade seriam bons exemplos de que você está numa sub-realidade ou seja uma realidade que é digamos uma imitação barata e onde falta algo falta uma autenticidade falta algo que explique essas contradições e que na verdade o que explica o fato de sermos um país periférico um país que se situa nas camadas mais externas desse jogo e portanto aquilo que acontece aqui na verdade é justamente essa projeção essa amplificação do que que acontece em cidades como Nova York Londres Paris e que definem as tendências que nós seguimos aqui então da mesma forma na África povos de países como Moçambique Angola Cabo Verde observam o Brasil para acompanhar as tendências que o mundo tropical e o mundo falante de português está tendo numa das suas capitais ou seja nas principais cidades do mundo que fala português e do mundo tropical Rio São Paulo Salvador são cidades que são observadas se você procurar no Youtube você vai conhecer vários Youtubers africanos comentando sobre a visão que eles têm ou a experiência que eles tiveram no Brasil e a comparação do Brasil com a África e vão ver que muitos africanos acompanham o que acontece no Brasil todos os dias tal como a gente acompanha o que acontece nos grandes centros tipo Nova York Londres Paris então isso é um exemplo para você ver quão física e real é essa hipótese ou essa metáfora da caverna de Platão nós nesse jogo somos o que? Somos as sombras de uma realidade que está acontecendo de verdade de algo super real de uma super realidade que se dá nesses grandes locos representativos esses locos cognitivos de todo um organismo maior que é a civilização então isso também ajuda a gente a entender porque que a nossa política às vezes parece incompreensível porque se você olhar a nossa política olhando só a realidade local ela realmente é incompreensível porque ela está reagindo a uma realidade supranacional as relações que estão acontecendo entre as superpotências e que refletem reverberizam em atores locais em atores internos e que imitam certo elas replicam elas refletem aquilo que está acontecendo nas realidades superiores que são essas mais próximas do centro da mandala por exemplo uma coisa que eu gosto muito de comparar é as semelhanças entre a cidade de Nova York e São Paulo e do Rio de Janeiro e o estado da Califórnia nos Estados Unidos por uma questão de em que se baseiam as suas economias Nova York é uma economia totalmente racional baseada nas finanças no comércio enquanto a Califórnia é uma economia criativa de inovação onde existe Hollywood assim como no Rio de Janeiro é onde existe toda a cultura a criatividade a elite criativa brasileira e em São Paulo a elite financeira industrial outra comparação que podemos fazer entre esses universos paralelos no hemisfério sul hemisfério norte é entre Brasil e Rússia entre a cidade São Paulo e Moscou e São Petersburgo e Rio de Janeiro então dessa forma economia geografia podem ser uma metáfora para explicar dimensões paralelas e aí outra comparação interessante que a gente poderia fazer extrapolando um pouco mais esses objetos e comparando célula com indivíduo e indivíduo com organismo com espécie comparar cidade com país a gente poderia então chamar metrópoles como Rio e São Paulo de chakras que concentram ali a energia instintiva de um país o instinto de sobrevivência e o instinto de reprodução de um grande organismo que é uma nação e assim essas metrópoles que são epicentros desse tipo de locus cognitivo de um país viram definidores de tendências internacionais dentro de áreas como negócios ou moda e por isso uma espécie de microcosmo do que tem de acontecer em todo um país então toda essa teia de relações seria na verdade uma grande cocriação da realidade onde vivemos onde todos nós somos tanto peças como jogadores desse jogo conforme a nossa capacidade estratégica de visualizar de contemplar todo esse universo de possibilidades de elementos de informações dentro de uma dentro de uma estratégia de ação e jogamos esse jogo todos simultaneamente interagindo uns com os outros principalmente pelo elo pelo fio invisível que é o dinheiro no jogo por isso eu gosto tanto de falar de economia de geopolítica e por isso eu desenvolvi essa ferramenta que vocês estão vendo aí atrás existe uma teoria uma hipótese dentro desse dessa teoria das redes de que existem no máximo seis graus de relações entre você e alguém que esteja no topo do mundo tipo o presidente dos Estados Unidos e nessa mandala que você está vendo aqui atrás exatamente essas dimensões de metajogadores que estão sendo representados e integrados num jogo organizado e direcionado com estratégia então o que que significa esse tabuleiro que você está vendo aqui atrás que se você souber tiver consciência dessas relações lúdicas dessas relações dinâmicas quânticas que existem entre cada nível cada plano desses jogadores do jogo da realidade onde vivemos a gente vai então poder jogar junto a junto com o presidente dos Estados Unidos como um estrategista desse jogo também com o presidente da China ou o presidente da Rússia ou de qualquer outro grande player de grande potência global por quê? porque quando você começa a entender a relação que existe entre a especulação cambial e os fatos geopolíticos que acontecem no dia a dia você entende que na verdade o mundo é uma grande roleta de um cassino e todos participando desse jogo todos somos peças nesse jogo mas também jogadores da roleta se a gente souber jogar é óbvio senão a gente só vai ser peça a gente só vai reagir ao jogo dos outros e nunca jogar de fato ser proativo nesse jogo pra evoluir pra melhorar a sua posição dentro desse jogo porque tal como diz a sabedoria hermética assim em cima como embaixo o que está acontecendo lá nos planos nos altos comandos das organizações das pirâmides de poder está refletindo aqui embaixo e vice-versa aquilo que a gente faz aqui embaixo também reflete nos planos lá em cima porque assim em cima como embaixo então outra comparação útil que a gente pode fazer sobre essas relações é aquele estudo que os astrólogos fazem sobre os eventos os fatos astronômicos e a nossa vida aqui no mundo terreno no mundo em que vivemos e a relação simbólica que existe entre essas relações porque segundo os astrólogos o céu é uma espécie de um filme uma televisão do que se dá do que acontece aqui na Terra e é por isso que eles estudam o céu porque isso dá para eles pistas de o que vai se passar no filme aqui na Terra sendo que na verdade não se trata de um poder de previsão porque muitas vezes as coisas acontecem simultaneamente na hora que o astrólogo consegue ver um fato possível pelos astros esse fato já está normalmente visível também aqui no nosso plano e o que ele pode com isso de verdade é interpretar ter uma leitura uma explicação mais subjetiva mais inteligente com mais sensibilidade mais sabedoria do que é uma interpretação apenas materialista da realidade que a gente vive aqui embaixo então isso é outro tema que também é uma polêmica na internet talvez eu grave um vídeo só para comentar sobre esse ponto mas eu acho que essa explicação toda já ajuda também a gente a entender por que que a astrologia e outras outras formas também de de oráculos são que são questionados por muitos cientistas mas são questionados por cientistas que não são gamiólogos não são estudiosos desse fenômeno lírico esse fenômeno simbólico que nós vivemos se entendemos o universo como possuidor de múltiplas dimensões e múltiplas proporções e enfim fractais certo então assim como a astrologia a gente pode falar que tudo que acontece nessa realidade ou seja o que for pode ser um oráculo do que se passa nos planos maiores se alguém joga búzios tarô ou se alguém faz a quiromancia e lê a sua mão ela está fazendo uma leitura sobre essa digital que o universo coloca ali para a história de uma entidade certo eu particularmente seis anos antes de ter escrito meu primeiro livro eu por curiosidade conheci uma quiromante numa viagem a São Paulo num lugar que chamava o casarão da paulista que eu acho que nem existe mais já tem dez anos que isso aconteceu mais de dez anos e essa quiromante previu com seis anos de antecedência que eu seria um escritor e eu nem passava pela minha cabeça ser um escritor o que eu queria naquela época era ser um um executivo entrar no mundo corporativo de São Paulo eu tinha acabado de me mudar não eu tinha planos de me mudar para São Paulo e e ela incrivelmente acertou porque os planos não acabaram não acontecendo como eu previa eu de um projeto de jogo de de jogo eletrônico eu acabei transformando por causa de um de uma de uma parceria que não não continuou e que teria ali o lado eletrônico do desenvolvimento do software eu transformei o trabalho a pesquisa que eu estava fazendo num livro e por acaso eu falei bom então eu posso escrever um livro com isso e ela acertou com essa antecedência né então tendo isso acontecido né hoje eu já publiquei dois livros e amo escrever sou viciado nisso e não poderia imaginar isso alguns anos atrás o quanto eu iria me apaixonar por esse por essa atividade por essa arte certo então a realidade é feita dessas coisas não se surpreenda não estranhe a resposta a explicação se chama gameologia então pessoal obrigado por assistir esse vídeo fique ligado a gente vai produzir mais conteúdos esse ano com mais frequência e também temos um projeto muito legal para esse ano eu vou colocar alguns links ali nos comentários abaixo se você ainda não deu a curtida dê o seu joinha siga o canal clique no sininho compartilhe com quem você acha que esse vídeo pode oferecer algum momento de reflexão ou de entretenimento um abraço e tchau 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 tchau